Olá, meus amigos, eu estou aqui, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou aqui no Museu de Astronomia com a Mara e todos os meus colegas de classe para mostrar uma coisa, para mostrar a L.P. Eu vou mostrar tudo para vocês. Então, vem com isso. Gente, olha isso. Esquenta muito. Mas onde que filma? Assim? Eu não sei filmar. Assim? Aqui é onde o professor, ele tirou, deu tudo assim, os filmes, né? 3D e tudo mais. Aqui tem as roupas, essas coisas, ó, dos astronautas. Gente, desculpa se está ruim. E esse é o mais chocante. Isso está dando para ver inteiro, olha. Não sei. Isso dá para ver inteiro. É, não dá para ver muito bem. Mas, esse é um foguete de miniatura. Esse daqui é um foguete de miniatura. Que legal, né? E aqui tem algumas fotos, né? Vem cá, mostra a Laika. Agora, gente, a Laika é uma cachorrinha que foi mandada para o planeta. Olha a Laika. É o nome dela. Todo mundo viralizou. E esse é o primeiro, né? Mostro do Brasil. Tá, esse é o mostro. Tem até a assinatura dele aqui. É a assinatura, gente. Aí, aqui é onde ele treina. Onde ele treina na água, na piscina. Na piscina. Gigante. Imagina também. Aqui tem algumas coisas que tem no planeta, só que em miniatura. O satélite, né? E esse é o avião. Vem lá e lá. Agora. Ai! Que barulho. Agora. Aqui é o planeta. Planeta vira o seu filho. Aqui tem um outro planeta. Outro mini planeta. Só que mais detalhado com os planetas. Aqui são algumas fotos dos planetas. assim, ó. Clicando. Vamos lá no sol. E aqui também. Mais fotos. Ali é o Júpiter. E agora. Aqui. É os planetas em miniatura. É. E aqui. É o sol, gente. Olha isso. Medinho, né? Aqui. Tem algumas fotos. Aqui tá mais silencioso. Acho que não tem ninguém. Tem três, quatro pessoas. Olha ali, gente. Que legal. Que legal. Olha isso. Aquele. Tudo. E aqui é aqui fora, olha. Que fazia... É experimentos de foguetes. Só que não pode mais fazer. Porque caia no vizinho. Aqui tem alguns lugares pra, sei lá. Uma água e umas fotos. Ó. Tem muitas fotos aqui. Então eu tô indo mais rápido. Pra ver de não ficar tão grande. Aqui. E aqui é minha professora, gente. Olha. Essa é minha professora. Oi. E aqui tem um telescópio. Telescópio. Tipo um foguete, olha. Olha lá. As três marias. Tá? Aqui é o cinturão do caçador. Uma imagem que seria dele, né? E perto você vai ver três estalinhas bem pequenininhas. No meio dela. Também temos um monte de foto ali. E aqui é o mais legal. Que eu ainda não vi. Ó. Essa é a superfície da lua. Tem uma... Essas coisas aqui. Superfície da lua. Aqui vem um foguete, olha. Isso. Agora a gente vai tirar uma foto. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou mostrar mais ou menos. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, Má? No domingo a gente vai fazer um vídeo novo. É. E a gente vai ir. Tchau. Tchau. Tchau.